Música 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 Eu te amo eu não posso negar, também sofri eu não posso mentir, agora sou eu que não te quero mais aqui, aprendi a vida sem você, superei aquilo que eu tinha, agora tô livre e sou de atrapalista, se consome eu não vou dar, agora tu vai ter o que eu sofrer, vou te visitar, Música 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 Música